Opa! Fala aí Elite Clássicos, tudo bem com vocês? Oi, sou aqui de volta com The Legend of Zelda, Oraclophie Ages, né? Oh, oh, oh! Coloquei a bomba aqui sem querer, eu ia equipar a espada aqui, não tô com a espada da mão agora, tô... Bom, meus caras, fizemos a dungeon número 2, então, vamos então... É... Em direção à terceira dungeon, né? Vai acontecer algumas coisas... Então, vamos andando, acho que não tenho muito o que fazer aqui agora. Vamos lá... Vou ter que voltar mesmo a pé. Eu ainda não tenho nenhum meio de fast travel. Ah, eu posso pular por aqui agora, ó. Olha só. É, eu... É bom eu dar uma exploradinha assim, né? Viu o que que dá pra eu pegar antes de ir pra próxima área. Tem um coração ali, é. Eu acho que dá pra pegar, ó. Ah! Eu não apertei o botão de pular tempo. Se pular meio que na diagonal, ó, você consegue. Ah! Ah, tudo bem. Voltei. Mais rápido. Ah! Ah! Lá vem a Maple. Espera aí. Deixa eu... Tirar essas pedras aqui. Maple! 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 Pum! Ah! Ela não dropou nada de interessante. Tá, eu pulei o diálogo porque... Ela tá repetindo. Ah... Ah! Tá, ela pegou mais coisa do que eu agora. Ela me venceu nessa luta. Ah, tá bom. Tá bom cavar aqui e plantar uma semente de gacha. É, eu já sabia que tinha uma coisinha ali. Ok, então. Vamos voltar pra cidade. Eu tô... Eu tava jogando o Link's Awakening. O ideal da Link's Awakening e do Switch, né? E... Pra abrir o menu lá... Não sei se era o Link's Awakening. Mas cara... Acho que era com select. Aí eu tô apertando select. Aqui tá abrindo o mapa. Ah... Tem que... Reacostumar e apertar Start. Na verdade era o... Não era o Link's Awakening. Era o... Triforceiros. É... Nem tem o 3DS. Confundi tudo. Ok, então... Vamos... É... 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 Pra Ilha Crescente, né? Ilha... Da Lua Crescente, alguma coisa assim. Ela fica no sul, só que... Ela fica no mar. Eu não consigo atravessar. Eu preciso encontrar um barco ou algo assim. Vamos andar por aqui... Talvez eu encontre alguma coisa. Esse cara é por aqui mesmo. Vou falar com esse cara aqui. Eu sou o Ruff então. Meu sonho é fazer as melhores... Como que eu posso dizer? Jangadas que podem... Velejar os mares. Se eu apenas tivesse uma corda que não... Se decompôsse, que decaísse na água Eu poderia fazer a minha jangada. Eu só não consigo encontrar nenhuma. Havia um cara chamado Cheval. No lado leste da cidade. Que está trabalhando em tal corda. Mas eu não acho que ele ainda terminou. Cheval. Então vamos lá. Desse lado leste. Ele quer uma corda que não se deteriore. Né? É aqui. Eu sou o Cheval. Eu estou pesquisando itens para uso na água. Antes de eu morrer eu quero terminar meu trabalho. É... Em nadadeiras para nadar e corda que não vai se deteriorar na água. Eu espero ajudar todas as pessoas do mundo inventando tais coisas. Ok. Então, ele ainda está pesquisando. Ele ainda não terminou. Então a gente vai ter que voltar aqui no presente, né? Olha lá. E aí, Link. Você está procurando por alguma coisa ou o quê? Hã? Guarda de Cheval? Eu já conheço esse nome. É... Eu vi um tubo no nosso tempo. Que tem o nome dele. Mas eu não tenho tempo para bater papo. Eu estou ocupado. Tchauzinho. Tchauzinho. Então vamos avançar aqui. Vamos... Para o futuro. Ou para o presente, né? Que é o... Tempo. Eu não acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que não. Vai ficar assim mesmo. Espera de cortar. A propósito, como é que estão meus itens de troca? Não estou conectado. Eu tenho uma bolsa fedorenta. Antes de ir para a próxima ilha, eu tenho que ir para lá. Para... Eu tenho que ter essa bolsa fedorenta. Para... Eu adiantar algumas coisas. Tá. Vou tocar a arpa aqui. Tu, tu, tu. Ok. E agora? Vamos ver como é que está o bebê. Vamos ver se mudou alguma coisa. O Lanck está se sentindo um pouco estranho. Eu quero levar ele para um doutor, mas não tem rupis. Poderiam nos emprestar algum? Tá. Quatro. Cinco. 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 Vai. Obrigado, Lanck. Você é um verdadeiro samaritano. Ah, meu dinheiro. Dependendo das escolhas que você toma, esse bebê vai se desenvolvendo de uma forma diferente. É, vai ser bem interessante a gente ver como é que vai ser aí a... O total desenvolvimento dele é bem engraçado. Eu não sei quais são as rotas que fazem ele desenvolver o completo, mas... No fim das contas não importa como é que ele... Ele vai crescer algo assim. Importante... É que eu quero fazer toda... Todas as missõezinhas dele. Que é bem interessante. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que procurar um túmulo, né? Eu estou querendo... Procurar o local onde fica a loja dele, mas... Não, não existe isso no presente. Eu tenho que ir no cemitério. Eu já fui pra lá antes. Deixa eu só pegar a minha semente de jeito. É bem... Ok, o túmulo dele fica ali. Só que eu não consigo atravessar. Esse cara está chocado. Vamos chocá-lo um pouco mais. Fantasma, socorro! Tem um esquisito não é aqui? O que você está olhando? Vamos chocar você também. Vamos derrotar os... Fantasmas. E aí? Não me coma! Eu tenho um gosto terrível. Os fantasmas todos se foram. Você espantou ele? Só obrigado! Eu sou o Mush! Ah, talvez eu seja capaz de te ajudar. Suba nas minhas costas. Aperte A para flutuar ou... Segure para carregar um ground pound. Ué... Mas a água é a minha fraqueza. Ah, coisa rara é uma coisa, mas... Arrasa, né? Mas eu... Não consigo ir na água funda. Então tenha cuidado. Ok. Esse bichinho, ele... Ele é um animal companion, né? Um companheiro animal. E ele ajuda a gente. Existem três nesse jogo. Dependendo de como você faz, você pode conseguir dois deles diferentes. Bom... Aqui eu sempre vou conseguir ele. E ele flutua. Olha só. Você fica apertando o botão A, e se você segurar, ele faz um ground pound. Tipo... Com ataque do Mario. Eu posso flutuar? Ok. Eu acabei de explicar. Descer aqui. Ok. Tá, eu já vi ali o item que eu quero pegar. Então... Deixa eu pegar a pena. Ali tá o Zora Flippers. As nadadeiras eu vou precisar pegar. Ah... Eu preciso... Do bracelete. Ok. Ok. Ele vai se fechando, ó. Tá vendo? Você tem que ir rápido. Tá, as nadadeiras de Zora. Agora eu posso nadar. E mergulhar. Olha só. E aqui tá a corda. Beleza. Dois grandes itens. Tá. Almoço já não tá mais aqui. Aqui, olha aqui. Você encontrou que você tava procurando? Estou feliz que pude ajudar. Vejo você por aí. Ok. Hum... Pera aí. Eu posso nadar. Ou ainda não acesse a casa da bruxa, né? A casa da bruxa tá pra cá. A casa da bruxa tá pra cá. Vou dar uma olhadinha. Ver se tem alguma coisa. Uhum. Uma bolinha. E ela vende poção e semestre gasta. 300... 300 rupees? Nossa, sai caro. Essa poção... Ela é... Como é que eu posso dizer? Ela te ressuscita, né? Se você tá com ela no inventário. Então... Eventualmente eu vou conseguir encontrar essa... Essa poção e não vou precisar comprar. Não, não é pra vir aqui agora, não. Ih, na verdade sim. Eu acho que eu vou precisar falar com o Tingo. Ainda bem... Eu acho que... Eu acho que sim. Ou será que... Eu lembro que eu tinha que falar com o Tingo. Ele tá voando ali. Mas não tem nenhuma maneira de eu chegar até ele agora. Talvez você encontrar o Canguru... O... Mas eu acho que é só depois. Enfim... Eu acho que eu vou ter que voltar... E entregar a corda pro... Rafter. Vou pegar umas sementes aqui, né? Eu tenho algum anel pra... Pra que eu nem sei. Tenho. Tenho um. Eu não tenho dinheiro? É 20 pra fazer a... A... Como é que eu posso dizer? A verificação? Não sei lá. Ele vai... Analisar o anel. Mas... Eu não tenho esse dinheiro agora. Então vamos pro passado. Vamos entregar a corda pro Rafter. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. E ele vai pedir pra eu encontrar um mapa. Ou algo assim. Eu lembro de jogo assim. E o mapa eu consigo com o Tingo. Era pra cá, né? É. Agora eu posso nadar. Sem problemas. Ih, eu voltei demais. Pera aí. Eu tenho que seguir esse rio, eu acho. Aqui, pra baixo. Deixa eu ver o que eu tenho pra cá. Só um pedacinho do mapa. Eu não sei se eu deveria estar nadando por aqui. Ah, claro que não. Não tem nada aqui. É, você pode mergulhar. E às vezes você encontra coisas debaixo da água. É... Mas só em locais específicos. Aqui não tem nada. Ah, tem um caminho pra cá que eu ainda não fui. Pera aí. Outra coisa. Ah... Tá vendo essa... Essa água aqui? Eu não consigo nadar nessa água. Com correteza. Pois é. E aí... Ok, plantei uma sementinha aqui. E aí... Até porque eu não tenho como eu chegar na Ilha do Sul, a Ilha Crescente, mesmo com as nadadeiras. Ei, é isso. Com essa corda eu poderia terminar minha jangada. Deixa eu ficar com essa corda, por favor, ok? Obrigado. Vou te dizer uma coisa. Você pode ser o primeiro a usar minha jangada quando tiver terminada. Mas você vai precisar de um mapa se você quer sair para o mar. Sair sem o mapa é o convite para o desastre. Eu vou preparar a jangada a tempo para quando você conseguir um mapa. Ok. Aí o Ralph de novo. Bem, se não é o Link. Sei lá. Procure esse dano aí, como sempre, né? O que você está fazendo, né? Você precisa de uma ilha para o mapa? Não. Um mapa para a ilha, né? Um mapa da ilha. Ah, meu Deus. Eu ouvi falar de um cara estranho. Que tem de mapas... Uma ilha secreta. Se é o que você quer. Eu estou ocupado demais para salvar Nairu. Para ajudá-lo. Ok. Te vejo mais... Nairu. O fato que o texto passa tão devagar, né? Não mostra tanta coisa que me atrapalha na... Na tradução. Eu estou doido para a Nintendo lançar um remake desse jogo aqui. Desse... Dos dois oróculos, né? Isso vai ser muito bom. Agora eu tenho que voltar para o presidente de novo. Poxa, mas como eu vou fazer isso? Ah, eu lembro que eu vou encontrar o canguru. O Rick. E eu vou ter a ajuda dele. Eu vou ter que ajudar ele primeiro também. Nada aqui é de graça. Onde era que ele ficava? Ele ficava mais ou menos por aqui. Talvez aqui em cima. Aqui está a parte do Tingle. Eu acho que ele fica lá no começo do jogo. Espera aí. Mais ou menos por aqui. Não? Aqui. Ele aparece aqui. Oh! Eu sou o Rick. Normalmente eu posso... Atravessar... Montanhas e buracos com o meu pulo. O meu pulo patenteado. Mas eu não estou de bom humor para fazer isso agora. Como você pode ver, eu perdi minhas preciosas louvas. Eu acho que eu deixei elas numa árvore na praia. Mas eu não consigo encontrá-las. Ok. Então vamos procurar. A árvore que ele está falando é essa daqui. É a única. A gente vai precisar da pá. Ah, eu já achei. Nossa. Lumas do Rick. É, o Canguru Boxeador. Eu vou precisar da ajuda dele para subir... Atravessar buraquinhos, né? De um espaço e subir montanhas, né? Ou locais altos, na verdade. Ei, minhas lobas. Você encontrou elas. Muito obrigado. Agora eu vou ajudar você a encontrar o que você está procurando. Suba na minha pochete, na minha bolsa, né? Aperte A para socar. Ou acumular força para liberar um tornado. Eu também posso pular buracos pequenos. Ou... É... Montanhas, né? Não é... Clifes não é montanhas, né? Tipo... Ah, uma montanha como essa é fácil para eu pular. Eu vou pular se você se mover até ela. Entende? Ok. É só subir aqui, ó. Ele pula sozinho. Se você se mover em direção a um buraco, eu vou pular por cima. Eu posso passar por cima de um buraco facilmente. É, apenas de um. Ok. E aqui, tá. Subi. Agora é só pular e atacar o Tingle. Ele vai cair. Que isso? Roupas verdes, senhor? Você é da... Você é forjado com as... Com as fadas da plástica, um negócio assim. Meu nome é Tingle. Único e o... Único. Primeiro e único. Eu sou uma fada de verdade. Os moradores dizem que eu... Que... Na idade de 35 anos eu deveria abrir meus olhos. Mas... Eu digo que Tingle é a própria reencarnação de uma fada. Você gostaria que Tingle seria seu amigo? Claro. Então a partir de hoje você e Tingle são amigos. Sim, sim. Como sinal de nossa amizade, Tingle vai te dar esse mapa. Que mostra o caminho para a Ilha Secreta. Ok. Volte aqui sempre que você quiser ver o Tingle. Se você tiver mais... Se você quiser mais sementes mísclas, algo bom poderá acontecer. Essa é a site. Palavras mágicas que o Tingle criou. Não roubem elas. Eu acho que você encontrou o que você estava querendo. Isso é só entre você e eu, mas... Eu não gosto desse cara. Então vejo você depois... Eu sei, o Tingle, ele... Causa estranheza nas pessoas. Eu não consigo acertar ali ainda. Tá, eu posso tirar esses blocos, mas é que eles vão respawnar, né? Depois. Agora que eu tenho o mapa... Eu tenho que voltar para o passado e entregar o... O mapa para o Rafter. É um vai e volta, hein? Tá. Eu vou abrir uma coisa, ela deve ter crescido um pouquinho. Ah, tem aparecido uma outra coisa no galho dela. Mas não faz isso depois. Eu não estou precisando agora. Ah, eu vou abrir uma coisa. Tá, vamo lá. Pega esse caminho aqui, né? Ei, por que demorou tanto? Minha jangada está completa. Vem aqui. É... É... Saia por aqui. Ou a jangada está te esperando. Suba e aperte o direcional para... Se mover. Ok. Vamo lá. E é isso aí. É um barquinho de Final Fantasy. Basicamente. E eu posso nadar pela... Por essas águas aqui. Só que... Eu não posso atravessar moinhos. Então tenha cuidado. Ah, tem um navio pirata. Esse navio pirata aí é a maior comédia. Tá. Ok. Se não me engano, olha para cá. Tá tocando a musquinha. Da ilha. Não, não era aqui que eu chegava nessa ilha. Eu ia ter que naufragar nessa ilha. Por mais que eu não queira fazer isso, eu tenho que fazer. O jogo é briga. Olha só. Esses bichinhos... Eles roubaram meus itens. Olha lá. Eles são os Tokai? Eles são tipo Lizalf. Só que eles não são... Agressivos. Bom, eles são os ladrõezinhos, né? Mas a gente vai ter que recuperar esses itens. Ah. Tá. Eu vou colocar essa coisinha aqui. É importante que eu ponha aquilo lá. Ó, tem um carinha lá com a minha espada. Só que eu não tenho nenhum jeito de chegar até ele. Eles removeram tudo. Então eu vou ter que ir recuperando de item em item. Aqui tá o primeiro carinha. Tem uma pá. Encontrei isso no mar. Estava do lado de um Tokai sem cauda. Ei, você nem toma cauda também. Ah, é isso. Isso é... Eu não preciso disso. Ah. Eu não sou um Tokai. Isso foi tudo que eu peguei. Mas talvez outros Tokai pegaram as suas coisas também. Talvez não. Talvez você deveria dar uma olhada por aí. Ok. Eles são muito safados. Ok. Eu consigo empurrar essa pedra? Eu consigo. Agora eu consigo pegar a minha espada. Ei, você é aquele que eu... Ah... Eu estou feliz que você tenha vindo. Eu estava pensando em talvez... Que eu deveria esconder. Eu... Talvez eu deveria devolver... Isso pra você aqui. Esconder, né? Isso é tudo que eu peguei. Tá. Ok. Estou querendo... Me enrolar. Tem um baú ali. Mas eu não consigo pegar agora. Eu volto pra buscar depois. Tá. Isso aqui é importante a gente deixar aqui. Debaixo daquela marquinha ali. Porque isso aqui no presente... Vai crescer. Vai virar tipo um... Pé de feijão, uma vinha, algo assim. E vai crescer e eu vou poder escalar. Aquele Tokai ali, ele não tem nada pra mim. Vamos ser algumas dicas. Ali, ó. Tem outro ali, ó. Com... Saquinha de sementes. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele vem de escudo. O escudo aqui, eu acho que é a única coisa que eu não vou conseguir recuperar. Que foi roubado de mim. Ah... Uma faca. Ok, deixei aquele negócio lá. Tem muita coisa pra eu fazer aqui. Eu sou o véio. Aham. Cheio de potes. Eu não consigo levantar potes porque eu não tenho o bracelete. Ah, isso aqui é pra eu viajar no tempo. Aqui tem umas galinhazinhas. Uns cocos. Deixa eu ver antes de eu entrar aqui. Tá. Não consigo entrar ali agora. Dá pra entrar na casa aqui. E aí, o que você tem pra mim? Se você quiser alguma coisa, nós podemos trocar. Hum... Eu posso trocar, então? A par por esses itens aqui. Ele quer sementes de... Dez sementes de cheiro. Do cheiro? Alguma coisa assim. Então eu vou trocar pela sua par. Ok. Vai ser um minigame de vai, volta e troca. Vocês não tem noção. Não. É, a semente do olfato, né? Essas sementes eu vou conseguir elas eventualmente. Tá, vem pra cá e eu vou conseguir as bombas. Eu vou colocar uma bombinha aqui. Semente de gata. Agora eu vou quebrar aquela parede que tem lá em cima. Aqui. Ok, bem-vindo ao Tocai Silvagem. É uma sala de jogos para todos os tocais. O prêmio de hoje é isso. Se você quiser essa... É... Esse brotinho do olfato. É... Aceite o desafio dos tocais. Custa 10 rupis? Ok, vamos lá. Quer ouvir as regras? Não, porque eu já sei. Ele vai largar umas... Umas carninhas, alguma coisa assim. E eu tenho que jogar na mão dos tocais que vão passando na lateral. Então, vamos começar. Eu preciso do bracelete. Pronto? Vai. Ok, ó. É um minigame fácil. Ah, se você falhar uma vez, já era. Ah, é um minigame fácil disso. Ah, se to faltando um rupi. Eita. Ah... E agora? Eu tenho... Não tem. Vou precisar de dinheiro. Ah, tem uma entrada aqui. Olha só, que interessante. Ah... Eu tô sem as matadeiras, né? Eu preciso recuperar. Eu vou precisar... Poder pular, alguma coisa assim. Aqui tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Quebrar alguns jals, hein? Pra ver se eu consigo rupis. Ah, consegui uma. Tá. Aqui eu não consigo passar, porque eu não posso nadar. Então, vamos tentar fazer o minigame de novo. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem a... A pena. Oxe. Tem que trocar depois. Tá, mas eu vou fazer o minigame primeiro. Vamos lá. Eu tô sem... Ué, como assim é? Eu não pego. Eu não pego. Tô caindo vermelho Ei Ah, era o último Eu falhei, droga Vou fazer o seguinte Eu vou parar esse vídeo por aqui E eu vou tentar farmar alguns Rupees E no próximo vídeo eu volto até aqui Pra poder fazer esse mini-game E pegar essa sementinha logo É isso aí A gente continua no próximo sábado Beleza, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui E a gente se vê no próximo sábado Aqui na Elite Clássicos Com mais um episódio de Legendas e Zelda Oráculos e Reis Valeu, pessoal Até mais